Eita galerinha, tem coisa melhor não galera, que é um negócio desse, ó Aí ó, o negócio desse é suel galera, ó Aí galera, tu é doido Olha isso aqui galera, tá tomando banho aí, ó Tu é doido Olha isso aqui minha gente Curte, compartilha e comenta Tu é cruel galera Tu é doido Não empurra melhor não menino Não empurra melhor não, ó Olha isso aí galera Tu é doido, vai de cima Olha aí galera Muito massa aqui, hein Muito massa Olha aí galera, olha isso aqui, ó Lindo demais, lindo demais mesmo Muito lindo galera Ó É muito lindo minha gente Muito massa, o negócio desse, ó Aí galera O negócio do mano vai Muito massa Muito top galera Muito top Muito top menino Cruel galera Cruel galera É cruel Show de bola Show de bola Eita galerinha Eita galerinha aqui, ó Tô no outro ponto já, galera Ó Tomar banho aí, ó Não tem cor, não vai dar não Vida boa no interior Ô papai Último baguinho Comenta Tem baçando Tem baçando Tem carro, tem baçando Uhul Vai doer, vai doa Tu é doido, mano Eita menino Olha aí galera, ó Tem porra melhor, tem Depois compartilha e comenta Comenta menino Olha aí Pra pouca d'água Galera, ó Olha isso aí, ó Tu é doido Mata demais, mano Dá pra subir não, né Uuuuuh Toma na barra Yeah Uuuuuh 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 Uuuuuh